Favela Aglomerado da Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais. No meio de casas populares, um barraco de 66 metros quadrados com tijolos aparentes foi reconhecido esta semana como a Casa do Ano em um Prêmio Internacional de Arquitetura. O imóvel pertence a Cadu dos Anjos, um artista de 32 anos, fundador de um centro cultural na mesma comunidade. Eu sinto muito orgulho da minha casa ter ganhado esse prêmio porque as notícias que toda a mídia global costuma tratar de lugares e pessoas de onde a gente vem, que é a periferia, são notícias sensacionalistas que às vezes vai estar falando de tiro, de porrada, de bomba, de polícia, de barraco caindo. E aqui hoje a gente está mostrando o contrário, é um barraco subindo e subindo para o topo do mundo. A construção tem dois andares, é bem ventilada e tem bastante iluminação natural. com janelas de batentes horizontais e uma grande varanda, construída num terreno que Cadu comprou em 2017. O projeto foi elaborado pelo coletivo de arquitetos Levante, que oferece serviços de forma voluntária ou a preços módicos para obras nas favelas. Eu gosto de dizer que essa casa foi concebida como uma casa que se parece muito com as casas da favela, com as casas que estão aqui em volta mesmo. No entanto, ela é diferente. Por um lado, ela usa os mesmos materiais, os sistemas construtivos também, que são recorrentes, mas ela tem uma série de cuidados, uma série de soluções que têm a ver com aspectos que são fundamentais. Desde a segurança, da estabilidade da obra, passando por questões ambientais, de conforto ambiental, de ventilação, de iluminação naturais. A obra custou 150 mil reais e levou oito meses para ficar pronta. O orgulho do projeto é tanto que Cadu tatuou o croquis do seu barraco e agora leva a casa com ele onde quer que vá. E aí E aí E aí